Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Alô, ouvintes. Estamos nós aqui mais uma vez conversando sobre a mediunidade. E no dia de hoje a gente vai ter uma conversa muito boa com o nosso querido amigo, irmão Freitas, Adelico Freitas, que está na presidência aqui do Centro Espírita Irmão Clarencio. E ele vai dividir com a gente um pouco da questão da tarefa do atendimento espiritual, a chamada desobsessão, que a gente tem falado, que é a última tarefa que se estabelece numa casa. Então ele vai contar um pouquinho para a gente como é, quando a tarefa se estabeleceu, quantos anos a casa a dia de trabalho, falar desse processo e falar até de alguns frutos que já se observam na tarefa. Bom dia, Freitas. Bom dia, Deusa. Bom, a casa vai fazer no próximo mês de abril 25 anos. Que beleza. E só depois de cerca de 20 anos é que o trabalho foi autorizado, que não fazia parte do planejamento para esta casa, o trabalho da desobsessão. Então, com o empenho do pessoal interessado, estudando, fazia parte do trabalho da desobsessão do Leão Deni, cerca de 30 médios. Aí, num dado momento, foi separado o grupo de médios do Clarencio e formou um grupo lá dentro do Leão Deni, que trabalhou cerca de dois anos lá. Aí depois foi autorizado que o trabalho fosse instalado aqui mesmo. Então, nós já estamos com cinco grupos trabalhando, três à tarde, dois à noite. E isso, se por um lado ocorreu a diminuição do número de pedidos para o atendimento espiritual, por outro lado, nós vimos também a intensificação do ataque sobre os médios. Médios doentes, parentes de médios com enfermidades graves, e uma sequência de situações que nós temos observado que o grupo de médios está debaixo de uma pressão espiritual intensa. Isso é algo que a gente tem que parar e pensar, sim, um bocado, né? Porque, às vezes, a gente pensa assim, o trabalho precisa ser implantado, e tem gente até, Freitas, que acha assim, eu não vou botar desobsessão na minha casa, não, e até médios, eu não vou trabalhar na desobsessão, porque trabalhar na desobsessão é atrair perturbação para mim, espíritos inferiores vão estar me fazendo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho. Então, a tarefa da desobsessão, do atendimento espiritual, é uma conivência, um envolvimento com o mal? Não, pelo contrário. É um trabalho de extrema necessidade na atualidade do planeta, pela situação que nós estamos vivendo. E nós temos, através das próprias falas, dos espíritos que são atendidos, colocações que eles fazem, mais ou menos assim. Irmão Clarencio, a gente vê ele passeando por toda a região, chamando a gente para ir para casa. E ele vem até a rua, nos dias de atendimento, falar conosco, nos convidando para entrar. E com isso, num período inicial do trabalho, muitos deles falavam que eles estavam lá fora, de vigilantes, sendo mandados para observar os médios. Isso, aos poucos, foi diminuindo. E hoje, grande parte dos espíritos que comparecem, explicam que Clarencio tem trabalhado intensamente em toda a região, convidando quem quer vir para ser atendido na casa. E aí, Freita, a gente sempre acha isso muito bonito. É muito bonito essa fala, porque a gente tem a informação, através da obra André Luiz, que o irmão Clarencio, ele é um grande conhecedor da alma humana. Então, a gente sempre, quando veio aqui, a gente, graças a Deus, participa da sacada desde o comecinho, a gente falava assim, a gente pressentia isso. Com certeza a tarefa não vai ser fácil. Por quê? Porque se o trabalho é dado de acordo com a competência, um espírito que conhece a alma humana vai trabalhar com pessoas difíceis. E sabe como trabalhar com pessoas difíceis, né? Porque o Ministério é o do auxílio. Então, essa complexidade do trabalho, a gente crê que é própria da natureza do espírito diretor da tarefa, não é? E da necessidade do momento presente em que esses espíritos estão empenhados em promover uma transformação da região através do socorro a esses espíritos mais necessitados. Isso também fica claro. Tanto através dos próprios espíritos que são atendidos na sexta-feira, no trabalho das obsessões, como também através das mensagens que, de vez em quando, ele dá através do Joaquim. Então, é muito bom a gente começar a ver o projeto espiritual da casa. Porque o projeto espiritual, a gente fica muito contente de ver a casa, as tarefas crescendo, os cursos acontecendo, o trabalho assistencial também, o trabalho mediúnico também, mas tudo dentro de um projeto espiritual, não é? Pelo tamanho da casa e pelo tempo da casa, né? Quando você fala cinco grupos de desobsessão, se a gente chorar bem, puxa, mas é muito pouco pela quantidade de médios e pelo tempo, né? Por que, Freitas, que são poucos os trabalhadores? Porque esse trabalho requer que o médium tenha consciência do trabalho que ele está fazendo, dos perigos que ele envolve, do que se exige dele em termos de reforma interior, para que ele próprio não se coloque em perigo, apesar de toda a proteção que é dada pelo plano espiritual, inerente a cada tarefa que se executa. Então, esse médium vai ter que focar no amadurecimento do conhecimento e da compreensão da própria tarefa. Então, não é só ser um médium extensivo, porque, às vezes, as pessoas chegam na casa espírita com a mediunidade estrambelhada e alguém acha que a primeira providência é colocar na tarefa da desobsessão, não é? Pelo que eu estou percebendo, não é assim, não é, Freitas? Não. É um risco muito grande, tanto para a pessoa quanto para a própria casa. Que, pela desinformação, talvez, de alguns trabalhadores, ao colocar essas pessoas com a mediunidade não devidamente preparada para exercer a tarefa, ela acaba incorrendo em situações de perigo para ela, justamente por esse desconhecimento. Desconhecimento, falta de preparo até mesmo orgânico, porque, muitas vezes, ela está com a saúde abalada por conta dos equívocos de tratamentos médicos, achando que é um problema de saúde, quando, na realidade, é a mediunidade destrambelhada. Então, enquanto ela não se ajusta psiquicamente, conscientizando-se da necessidade de trabalhar a sua mediunidade e, também, se recuperando, se colocando em condições em termos de saúde física, ela corre sérios riscos entrando para o trabalho com esse despreparo. E aí, Freitas, o médium chega, e com certeza aqui chega, né? O médium chega todo desequilibrado, aquele filho desencapado. O que a casa espírita pode fazer por ele? Orientar, primeiro, para o estudo, porque, enquanto está estudando, se ela tem uma tarefa mediúnica programada para a reencarnação, os seus benfeitores espirituais aproveitarão, enquanto ela está no estudo, para ir ajudando ela a se ajustar psiquicamente e à própria mediunidade. Ah, então você está dizendo que, no estudo, já vai melhorando, já vai equilibrando? Vai, porque os benfeitores espirituais aproveitarão aquele momento para ajudá-la, socorrê-la naquilo que ela precisa. Além do conhecimento que ela vai adquirindo, adquirindo para entender o que é o fenômeno mediúnico, o que é o exercício da mediunidade. Então, ela vai estudando, né? Toma passe, trabalha, né? E, na medida em que ela se fixa no estudo, ela estabelece sua vinculação com a casa e com a própria equipe espiritual de segurança da casa, que passa a dar a ela uma proteção mais consistente, de acordo com o que ela precisa. Então, isso é interessante, meus amigos, porque, muitas vezes, há uma pressa muito grande, né? Há uma pressa muito grande no exercício da mediunidade, como se alguém indo trabalhar imediatamente fosse resolver. E não é essa a condição, porque a gente vê até que, muitas vezes, o médium tem medo, né? Porque ele não compreende, então ele fica temeroso do que está acontecendo com ele, não é? E, pela desinformação, esse medo é tão grande que muitos chegam pedindo para que tirassem a mediunidade deles. Olha só, né? Pede para tirar como se fosse... Porque é um cômodo, né? Aquilo que eu não entendo vai me incomodar, vai me fazer sofrer. É um episódio muito sofrido desses médicos extensivos desequilibrados, até porque, como você falou, Freitas, eles passam por tratamentos médicos equivocados, né? Muitas vezes, era da neurologia, da psiquiatria, não dão conta, e a pessoa fica até muito triste, porque ele vê que, às vezes, o amigo, o conhecido, o parente, teve um problema e foi naquele médico excelente, ficou bem. E ele não. E, muitas vezes, até os próprios médicos e psicólogos encaminham para a casa espírita, não é? Porque a enfermidade dele não é física. Diz respeito aos desajustes psíquicos dele decorrente da mediunidade não trabalhada por ele. Porque, além da gente ter a educação formal, a educação crescente em família, a mediunidade também tem o seu aspecto de educação, que é ela adquirir conscientemente a autodisciplina para saber quando, onde e para que usar a mediunidade. Então, você falou aí, na questão da educação, eu gostei muito. Porque, assim, em princípio, né? Tem gente que fala assim, eu já li o livro dos médiums, li a codificação toda, e a pessoa acha que com essa massa de conhecimento, esse volume de conteúdo, ele já está pronto para o exercício mediúnico. E, pelo que você está falando, parece que não é bem assim, não é, Freitas? Não. Mediunidade, para você adquirir segurança, é exercício contínuo. E cada dia você aprende um pouquinho. Nunca você sabe o que você acha que sabe. E qual é a primeira tarefa, então, já que esse médium chegou a casa, foi estudando, tomou passe em União Pública, já está começando até a se enquadrar em alguma tarefa voluntária, né? Aí ele chega e é médium. Qual é a primeira tarefa que esse médium vai ter? Vai ser para a sala de obsessão? Não. Ele primeiro vai iniciar o trabalho de passe no salão, não que seja um trabalho menos simples, mas simplesmente para que ele vá desenvolvendo a sua mediunidade e os seus próprios guias espirituais vão fazendo com que se manifeste dele as características dessa mediunidade. E só após dois anos desse treinamento é que ele tem autorização para escolher uma das outras tarefas existentes na casa, também pedindo orientação, confirmação do plano espiritual se é aquela tarefa mesmo que ele vai exercer. Após isso, se é para o trabalho da desobsessão, ele ainda terá que fazer um curso de um ano aproximadamente de parte teórica e treinamento para ir depois para o trabalho da desobsessão propriamente dito. É porque tem gente que fala assim, mas é tanta burocracia, é assim, assado. Eu acho que quando às vezes a pessoa fala isso, o companheiro ou a companheira está achando que está se perdendo tempo, né? Mas a gente parece que está ganhando qualidade, não é, Freitas? Está ganhando qualidade porque ela está adquirindo segurança para exercer a mediunidade dela com equilíbrio e sem risco, tanto espiritual quanto da própria saúde. Então, o trabalho do passe. O trabalho do passe, para muita gente, é considerado algo muito simples. É, às vezes, considerado até, falando em média, ele pode dar passe, porque André Luiz, inclusive no Missionário da Luiz, ele diz, né? O instrutor Alexandre diz que o passe é uma atividade que pode ser exercida por aquele que quer servir. E aí eu gosto muito dessa questão do desejo de servir, porque, através do passe, ele vai treinar uma maleabilidade, né? Ele vai ter um contato com alguém que ele não sabe quem é. Ele não sabe nenhum problema, porque a gente, nas nossas reuniões, o médium não tem contato de conversar com o paciente, né? Mas ele vai treinando concentração, né? Ele treina amor, ele treina sensibilidade. Então, ele não está perdendo tempo, não é? De jeito nenhum, porque, além disso, ele está aprendendo, ele está desenvolvendo a sensibilidade mediúnica dele, porque, na medida em que ele chega à frente da pessoa que vai tomar passe, ele começa a registrar as dificuldades da pessoa, ou a ação espiritual positiva ou negativa sobre aquela pessoa, e isso é que vai dando a ele segurança na percepção do plano espiritual. Então, é um processo de desenvolvimento em serviço. Eu acho muito interessante, né? Porque cada casa tem a sua metodologia. E a gente explica, muita vida, a metodologia, porque pode ser que, nesse momento, alguém está nos escutando e tenha dúvida, como é que eu vou implantar esse trabalho? E a gente tem um corpo teórico significativo, com muita seriedade acerca da tarefa. Mas existem questões práticas que, se nós não cuidarmos, a gente acaba, muitas vezes, ao invés de ajudar a trabalhar. Existe uma certa ansiedade, muitas vezes, de estabelecer determinadas tarefas, que a gente vai, entra numa precipitação e acaba gerando um desastre. Então, essas etapas que o médium vai passando, na verdade, é um benefício, é uma segurança para ele, não é? Porque nem todo mundo, nem todo médium, ele tem uma mediunidade missionária. A gente vê, no caso de Chico, de Divaldo, desses médiums que têm essa projeção, o próprio altivo, né? Essa questão a se missionária, as coisas já vêm mais ou menos prontas. Por quê? Porque eles já trabalharam isso em outra encarnação. Mas aquele médium que recebe uma ferramenta de trabalho, ele vai precisar aprender como utilizá-la bem, não é? E esse período é um período em que o médium vai analisando bem. É claro, né, Freita? Que a gente falasse mais ou menos o tempo. Por quê? Existirão médiums que serão um período menor que dois anos, ou, né, maior que dois anos, mas é mais ou menos o período de observação pela responsabilidade que a casa tem, não é, Freita? Não só a responsabilidade da casa, mas para com os próprios guias espirituais. Que eles precisam saber se eles podem contar com aquele médium na hora que o trabalho se instalar. Porque muitas vezes, na euforia, né, a criatura entra para o serviço. E daqui a pouco, quando esgota a novidade, e quase sempre esgotada a novidade, o que é? É aquela hora em que começa a acontecer o que você falou agora. Os ataques, as dificuldades, tudo isso. Aquele companheiro não tem forças para continuar e ele acaba desistindo e desfalcando até a própria tarefa, não é? Podemos até acreditar que é uma espécie de teste de paciência para o médium para ver se ele realmente vai ser aquele trabalhador que os espíritos poderão programar um socorro a um determinado espírito próprio da característica da mediunidade dele e, de repente, ele não conseguir corresponder a essa expectativa. É porque muitas vezes a gente busca a mediunidade para fugir, para liberar problema. Quando você falou assim, que o médium chega e fala assim, ah, quer me tirar isso de mim, né? Eu quero tirar isso de mim. Ele quer fugir daquilo. E quer fugir da sensação. E muitas vezes ele alcançando um ponto de equilíbrio, ele vai, como naquele dizer de Jesus, comemorar a sua cura. Sabe lá Deus com que escolha, né? Então, nesse período, quando ele vai se submetendo disciplinarmente a uma organização, ele vai se organizando também, né? Porque o trabalho vai exigir dele testemunhos crescentes. Quando você falou no começo que você tem observado muitos ataques, a situação vai aumentando a dificuldade, é por quê? É porque, para crescer, a gente tem que ter desafios, né? E isso significa que a equipe espiritual que dirige o trabalho está confiando naquele grupo. Ah, exato. Eles sabem que podem trazer espíritos com maiores dificuldades porque sabem que podem contar com o grupo. Isso é muito interessante, gente. A André Luiz mesmo fala que quando o servidor está pronto, o serviço aparece, né? E a gente começa a respeitar o trabalho porque é a dor do outro, né? É a dificuldade do outro. E você falou ainda há pouco, a gente estava aqui em off, dizendo que diminuiu praticamente o número daqueles papéis, do pedido da irradiação, porque através do pedido das caixinhas de preces é que vem o trabalho. Diminuiu, né, Freita? Diminuiu o número destinado ao trabalho de atendimento espiritual, da desobsessão. Porque enquanto lá no Leandery nós tínhamos um grupo, nós temos cinco agora. Então, isso também contribuiu para a redução das necessidades desse tipo de socorro espiritual. E aí a gente observa, né, que vai melhorando a psicosfera, né, de toda ambiência no entorno, né? A importância desse trabalho que muita gente acha que é uma coisa menor, né? Que é você estar lidando com o espírito. Ah, essa é a espi sofredor, isso não é nada não. Mas eu queria que você falasse agora nesse quase final de programa, quais são os ganhos que você acha, que você percebe, que esse trabalho trouxe para o Centro Espírita Irmão Clarence? Sustentação, equilíbrio, propostas de trabalho, ampliação de trabalho que a gente não imaginava que ocorreria. Olha, que beleza. E a gente tem observado o quanto tem gente procurada a casa com problemas gravíssimos, que não ocorria antes, e aí a gente se pergunta, por que que estão chegando? É porque os benfeitores espirituais deles viram uma possibilidade de ajuda no que a casa apresenta em tempo de trabalho. E quantos anos tem o trabalho, né, aqui na casa do Irmão Clarence? Desobsessão tem cinco anos. Cinco anos, né, então vamos lá ver, né, meus amigos. Foram, a casa vai fazer 25 anos, né, a casa com 20 anos de tarefa, 20 anos de trabalho, de estudo, de dedicação, foi que foi implantado. O grupo aqui treinou, né, aproveitou lá a experiência do trabalho constituído do Leão Deni, então, em princípio, trabalhava no geral, depois foi formado um grupo para a consolidação espiritual da tarefa. Isso é muito importante, meus amigos, porque a gente não pode tratar o trabalho espiritual como protocolo do trabalho material. A gente tem que ver diretrizes que estão lá no livro dos médiuns, que estão nas obras subsidiárias. A gente tem que aprender a ouvir os espíritos também e ver o que que a coluna de espírito diretora da casa está determinando. Isso está no livro dos médiuns. Aquela coluna de espírito está determinando tal tarefa. Não a gente, muitas vezes, fazer porque é bonito, né, ou porque tem os médiuns. Não, você tem os médiuns todinhos. Mas será que esses médiuns estão conscientes da tarefa? Estão conscientes do aumento do trabalho? Então, Freitas, a gente, assim, fica, assim, bem feliz mesmo, né, desse momento em que a gente está vendo os frutos de um trabalho bem constituído e pacientemente elaborado, né? Essa paciência é fundamental, principalmente para o médico que quer levar o seu trabalho a sério. Porque esse período que ele leva de estudo, de preparação, é quando ele vai adquirindo confiança no amparo espiritual, porque ele vai percebendo se ele chegou, principalmente, com medo na casa, querendo que a mediunidade fosse tirada dele, ele vai descobrindo que não precisa ter medo. Porque, na medida em que ele trabalha e estuda, ele vai identificando com clareza a ação dos benfeitores espirituais junto a ele. Por mais complexa que seja a tarefa, ele percebe que ele dá conta de fazer. Então, Freitas, é isso, né? E a gente agradece muito por esses momentos aqui em que estivemos conversando, na verdade, conversando sobre a mediunidade, e que essa nossa entrevista possa servir de estímulo para tantos outros grupos, tantos outros médiuns, tantos outros trabalhadores na Seara do Bem. Que o Senhor Jesus abençoe a todos com muita paz. Que Jesus fortaleça a todos nós para que cada um cumpra a sua parte nesse momento tão difícil que nós atravessamos. Requerendo de cada um muita definição do que quer e do que fazer. Muita paz a todos, queridos. Que Deus nos abençoe e até o próximo programa. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.